Capítulo 2, versículo 9, mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele, vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou a ele do irmão, para a sua maravilhosa luz. Eu sou uma criada, chamada, chamada e escolhida, eu sou uma criada, chamada, chamada e escolhida, eu sou uma criada, chamada e escolhida, chamada e escolhida, chamada e escolhida,